O que que houve? A sua colônia favorita não surte mais efeito? Ou quer que vá pro quarto e ponha mais? Não, não, Rogério, não precisa. Quer dizer que... Estava fazendo um charminho, como dizem por aí? E daí? Não vale? Vale tudo. Tudo. Você me deixa louco. Louco, minha fêmea. Louco. O que foi? O que aconteceu? Calma, Desiree. Fica calma. Qual é o problema? Me desculpa, Rogério, por favor. Me desculpa. Eu não sei o que me deu. Eu juro que eu não sei. Calma, calma. Já passou. Tudo bem. Fica calma, tá? Não. Rogério, eu me comportei como um animal. Eu te agredi. Me desculpa, por favor. Você me perdoa? É claro que eu te perdoa. Tudo bem, calma. Fica calma. Claro que eu te perdoa. Olha. Toma, beba este uísque para você relaxar, tá bem? Toma. Isso. Pronto. 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 Me perdoa, tá? Realmente eu não tenho palavras. Não se preocupe com isso. Já passou. Foi um pulso, um lapso. Só isso. Seja o que for, já passou, tá bom? Agora, preciso que você se acalme, que você relaxe para que eu te diga uma coisa importante, tá? Acho que o que eu vou dizer talvez te anime um pouco. Tomara. Amanhã, bem cedinho, tem que estar no meu escritório, com os advogados. Porque, finalmente, meu amor, você vai assinar o documento que confere a você todas as ações do Francisco, que passarão para o seu nome. Ai, é sério, Rogério? É sério. Ai, muito obrigada.